Oi, pessoal, boa tarde a todos. Ontem à noite, me posicionei contra um destaque que foi colocado à noite no texto da reforma tributária. Um jabuti que traria muitos problemas para as indústrias aqui do nosso estado de São Paulo, levando postos de trabalho, perdendo os postos de trabalho aqui do nosso estado. E ontem mesmo já começou uma mobilização muito grande, tanto do governador Tarcísio quanto dos deputados, e que eu quero aqui, em especial, agradecer ao deputado federal Marcelo Lima, que é daqui da nossa região, da nossa cidade, que trabalhou a noite todinha buscando reverter votos para que o nosso estado não saia prejudicado dessa reforma. Uma reforma que foi feita para trazer uma igualdade, uma isonomia e acabar com a guerra fiscal não faz nenhum sentido ser aprovado um destaque onde dá benefícios para duas empresas, como eu falei ontem. Então, agora, muito mais tranquila. Parabéns. Os deputados, principalmente aqui do estado de São Paulo, que se mobilizaram, que entraram nessa luta para que o estado não perdesse mais as indústrias, a gente fica muito feliz e muito tranquilo. Então, estou aí passando para agradecer a todos e dizer para a população que também vai estar muito feliz, porque a manutenção dos trabalhos, dos postos de trabalho, pode ter certeza que vai fazer toda a diferença. Um beijo para todos vocês e seguimos aqui de olho em tudo o que acontece. Um beijo para todos vocês e seguimos aqui.